Investir em fundos imobiliários ou imóvel direto? Hoje, vamos responder essa questão. Os fundos imobiliários são classificados como renda variável. Isso significa que existe o risco de variação na receita e despesa desses fundos e potencial impacto nas distribuições de rendimento. Por exemplo, a inadimplência dos inquilíbrios ou a desocupação dos locatários podem afetar negativamente o fluxo de recebimento dos aluguéis e gerar uma queda nos dividendos pagos pelos fundos. Esses são riscos específicos de cada fundo e precisam ser analisados individualmente. Por outro lado, existem outras variáveis que afetam todos os fundos imobiliários, sendo principalmente duas delas. Número 1, taxa de juros e número 2, crescimento econômico. As taxas de juros têm correlação negativa com os fundos imobiliários, isso significa que uma queda nos juros impacta positivamente os fundos. Quando os juros caem, pessoal, o dividend yield, que são as taxas de pagamento de dividendos dos fundos, se torna mais atrativa e a valorização dos fundos vem na sequência. O contrário também é verdade. Então, se os juros subirem, os fundos imobiliários se tornam menos atrativos. Já sobre o crescimento econômico, esse também tem um papel importante no desempenho dos fundos, uma vez que uma melhora da atividade econômica impulsiona a demanda por bens e serviços, que, por sua vez, estimula as empresas a expandirem seus negócios. Com as companhias crescendo, o setor imobiliário também se beneficia, principalmente os segmentos de galpões logísticos e lajes corporativas. Conforme a necessidade de novos espaços pelas empresas aumentam, a tendência é que a ocupação desses imóveis também aumente, o que deveria gerar um crescimento no preço de aluguel. Já os shopping centers se beneficiam do crescimento das vendas do varejo, queda na taxa de desemprego e aumento da renda familiar. Assim, essas duas variáveis são muito importantes e devem ser levadas em consideração na análise do mercado e na comparação com outros investimentos. Geralmente, momentos de maior incerteza econômica geram excelentes oportunidades de investimento em renda variável, e os fundos imobiliários não fogem à regra. Isso acontece porque normalmente esses fundos podem ser comprados por valores mais atrativos, gerando uma oportunidade futura de venda desses fundos com lucro, em um momento que o mercado está mais favorável. Essa dinâmica é muito parecida com o investimento em ações. Por outro lado, o mercado de fundos imobiliários possui menor volatilidade que o mercado acionário, ou seja, menor oscilação do valor negociado desses fundos. Isso acontece por dois motivos, pessoal. Número 1, lastro em imóveis reais. Os fundos imobiliários são propriedades de imóveis reais, como por exemplo os escritórios comerciais, o que traz mais segurança para o investidor, pois é um ativo palpável, ele vai estar ali de pé mesmo em momentos de recessão. E número 2, maior previsibilidade do pagamento de aluguéis. Como eu já tinha mencionado em outro vídeo, os fundos imobiliários precisam distribuir, por lei, 95% do caixa gerado no semestre. Ou seja, os cotistas dos fundos sabem que vão receber na sua conta os rendimentos gerados por esses imóveis, e isso traz uma maior percepção de segurança. Em outra partida, as ações possuem potencial maior de retorno. Pô, Marinelli, mas pensando em ativos imobiliários, o que vale mais a pena? Investir em fundos imobiliários ou imóvel direto? Sob a ótica estritamente financeira, pessoal, o fundo imobiliário é uma melhor alternativa de investimento quando comparado à oportunidade de comprar e alugar um imóvel direto. Isso acontece por uma questão muito simples. Os fundos imobiliários possuem vantagens tributárias. Tanto a casca do fundo, quanto as distribuições de rendimentos, são isentas de imposto de renda para a pessoa física, caso o fundo e esses cotistas sigam alguns critérios. Eu vou alincar aqui na descrição desse vídeo esses critérios, mas o importante é saber que grande parte dos fundos que são negociados no mercado seguem essas regras. Em contrapartida, a cobrança do imposto de renda sobre o aluguel do imóvel direto segue a tabela progressiva do imposto de renda. Assumindo que quem tem dinheiro para comprar um imóvel também possui renda para estar pelo menos ali dentro da alíquota mínima do imposto, provavelmente vale mais a pena investir em fundos imobiliários. Além disso, comprar um imóvel físico exige um investimento elevado e possui baixa liquidez, que são desvantagens que já comentamos no nosso primeiro vídeo dessa série, inclusive. Por outro lado, é importante relembrar que essa é uma abordagem estritamente financeira. Comprar uma casa, principalmente a sua casa, é uma decisão que precisa ser levada em consideração em outros aspectos, como, por exemplo, a segurança e a sua família. No próximo vídeo, pessoal, vamos finalmente mostrar na prática como comprar os fundos imobiliários. Não percam!